Olá, pessoal! Dá oi, mãe! Estou aqui também! Estamos começando mais um vlog de viagem porque estamos indo viajar. Para onde a gente vai, mãe? Primeiro, Amsterdã. Faremos uma viagem para Amsterdã, depois a gente vai para Alemanha, para um monte de lugar. E eu vou gravar tudo. Mami vai aparecer muito. E o meu irmão, que está perdido em algum lugar aqui no aeroporto também. Então é isso. A gente acampou em Amsterdã, e a gente pegou um apartamento pelo Airbnb, e depois de um perrengue para chegar, que eu não conseguia falar como assim, mas a gente conseguiu. O apartamento é super fofo. Eu vou mostrar o apartamento, porque o apartamento é muito legal. Aí ele é tipo no andar térreo. E é mó bonitinha a rua que a gente está. Vai ter aqui. Tem o banheiro. O sofá-cama. As bagunças. A cozinha. Aí tem o banheiro aqui em cima. É lá embaixo. Você está decente, Serginho? Tem o quarto. O quarto. O quarto aqui de baixo. Banheiro. Mais. Tchau. O quarto. Então, a gente vem andando do apartamento até aqui, a gente parou na piscina pasta pra comer, só que tem que esperar meia hora pra comer, porque eles estão abrindo o restaurante, e aí a gente vai pedir uma bebida enquanto isso, segundo o Sardinho, e é muito legal, a cidade é muito gostosa, a gente tá passeando, e aí mãe, o que você achou da cidade? Mãe? Ah, eu tô adorando, muito legal. A cidade é muito linda, e você anda, e é muito legal, e tem os barquinhos, as pessoas moram nos barquinhos, o que é estranho, mas é legal. Gente, você anda aqui no centro de Amsterdá, tem várias coffee shops, obviamente que Amsterdá é famoso porque você pode comprar maconha, e fumar, e beber, e fazer o que você quiser. Aí a gente parou e minha mãe comprou um pirulito, cadê mãe, esse é um pirulito? E minha mãe, um pirulito de maconha, e a dona Márcia vai experimentar o pirulito de maconha. Vamos lá, vamos ver se eu vou experimentar ou não, tô decidindo, ainda não decidi sobre esse assunto ainda, mas vamos lá, e a rosinha aqui, agora é sério, a rosinha é muito legal, uma rua bem boêmia que tem aqui, é Amsterdã, só coffee shop, bar, mas é muito legal, é muito bonitinha, vale a pena, é um passeio muito gostoso. Eu experimentei, dei uma negociada no pirulito, eu ia falar chupada no pirulito, mas chupada no pirulito é feio, é muito ruim, gente, tem gosto de plástico, né mãe? Ah, eu tô adorando! Tem gosto de plástico, mas a dona Márcia não tirou o pirulito da boca, pode ser que a gente volte aqui daqui a pouco, muito louco, eu tô rindo de tudo, mas... E lembrando, gente, que aqui é legal, tá? Aqui é liberada a venda para consumo próprio e venda de outras coisas, então por isso que tipo, tem um monte de loja, e é super normal, você passa em vários lugares, as pessoas todos pra tarde, na hora do almoço, chilling nas coffee shops, então só pra dar, porque é importante falar isso, às vezes as pessoas acham que não é legal, é legal sim, vende em qualquer lugar aqui. Estamos aqui onde a muvuca acontece, e a gente veio no Museu do Sexo, a gente vai entrar, é aqui atrás, ali, ali, a gente vai entrar, não sei se pode gravar lá dentro, eu espero que sim, vai ser bem interessante, vamos lá, aqui gente, é a muvuca, ali é a estação central, ali atrás, e aqui acontece, tipo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, vamos lá, vamos ver qual é a do Museu do Sexo. A gente tem um chocolate que chama jasmin, que é de doces, e a gente comprou um chocolate, que chama Tonis Chocolaté, pra gente experimentar, abre aí, vamos ver se é bom, ele é tipo enorme, e parece ser bom, vamos ver se é bom de verdade. Vamos testar. Hora da verdade. A gente acha que a gente comprou ao leite. O que foi? O que foi? O que foi? Olha o tamanho do chocolate, é tipo, é muito grande. É enorme. Vai, hora da verdade. Só um chocolate ao leite? Tem como ser ruim? Não, mas podia ser nada de especial também. Não, é gostoso. É gostoso? Não, não sei. Tô perdendo sede. Ai! Hum! Lembra algum chocolate? Lembra Dingit? É. Não lembra? É. Só que tipo, é mais moderninho descolado, e não é tão caro. É. Depois de passear muito no centro, a gente deu uma rolê, uma volta, a gente parou numa loja chamada The Bulldog Shop e compramos isso aqui, que é o bolinho, o famoso bolinho, que tem maconha. Porque o pirulito era muito ruim e eu só dei um negócio e minha mãe e Sérgio falaram que era ruim e que não deu nada. E aí ele vem assim, embaladinho, aí o moço fala que você tem que comer metade dele pra sentir alguma coisa, pelo menos metade ou inteiro. E a minha mãe comprou um pra ela comer, a minha irmã comprou um pra ela, não sei se eu vou experimentar não porque eu queria saber só o gosto, ver se tem gosto de alguma coisa. E é isso. E demora meia hora pra fazer feito, então se você vier comer. E esse The Bulldog Shop é tipo o mais famoso que tem aqui em Amsterdã. E é isso, e agora é a hora da experiência. Vamos lá. A gente escolheu aqui um lugar sentadinho. Tô com muito medo, gente. Agora vai, Dona Marcia. Olha, há 40 anos, Zu. Dá aqui. Vai, mãe. Você tá... Será que é gostoso, gente, essa porra? Deixa eu ver o cheirinho. Não, se for que nem um pirulito é horrível. Ah, não é muito gostoso o cheiro médio. Tem gosto de grama, o muffin. Não é legal. Olha que rua linda que tá ali atrás. Mas tem gosto... Tem gosto de grama, gente. Tem gosto de grama. Ó. Eu comi um naquinho assim, ó. Assim, ó. Tem gosto de grama, não tem? Tem. Tem gosto de grama. Tem gosto de grama. Ela deve tá lá falando assim, essa tonta aí acha que vai sentir alguma coisa. E o cara foi falar e perguntou, é a primeira vez? Eu falei, a dela é, não sei o quê. Ela nunca fumou, não, nada. Ele, então, olha, é melhor comer tanto, não sei o quê. Então pode ser que minha mãe vai sair nadando pelo lago daqui a pouco. Não, brincadeira. Mas tem gosto de grama. A dela é porque a tua, não é? A minha também é. É que eu não ia comer. Você fez um tipo, eu conheço, né? É, eu quis fazer tipo, imagina, eu conheço. Só que não. Estamos caminhando e voltando para o apartamento. E a gente reparou que as pessoas que moram nos andares térreos das casas, você consegue ver tudo que elas fazem dentro da casa delas. O que é muito louco. As pessoas não ligam muito pra privacidade aqui. Então a gente passou numa casa que tava a filha no sofá vendo TV, a outra cozinha na cozinha. E você vê... É, de pijama. De pijama. Muito bem lembrado pelo Serginho. As pessoas deixam tipo as janelas do térreo abertas. E você passa literalmente do lado da casa das pessoas. É muito estranho isso. Mas acho que elas estão acostumadas com isso. E até agora não bateu o bolinho em ninguém. Nem da minha mãe, nem do Serginho. Porque eu dei só uma mordida. Então provavelmente eu não vou sentir nada. Mas os dois aqui estão ok. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Vamos esperar até chegar no apartamento ver se passou alguma coisa. Se eles estão sentindo alguma coisa. Ou foi só ladainha. E eles vão comer uns três pra sentir alguma coisa. Gente, já estamos à noite. Minha mãe capotou uma cama. Não sabemos se foi o efeito do bolinho ou não nessa gente. Eu fiquei aqui do mal. Só que o Serginho está totalmente, perfeitamente bem. Então não sabemos. E aí agora a gente veio comer. A gente comeu no restaurante italiano e a gente comeu pizza. E a pizza aqui é muito boa. Por isso todo lugar tem pizza. Caralho. Porque todo lugar tem pizza. Menos em Rio de Janeiro. Lá eles não sabem fazer pizza boa. Não. Quando a gente chegou, eu fui comendo um negócio de pizza. Eu falei, nossa gente, a gente está em Amsterdã e vai comendo um lugar de pizza. Só que aqui, a cada esquina, tem pelo menos uns dois, três restaurantes que servem pizza, lunch, dinner e breakfast. Eles servem tudo. Comida bem alta. Pizza, pizza, pizza. Pizza. E comida argentina. Só que comida argentina é tipo hambúrguer e bife com batata frita. Vai entender. Bom. Pizza eu acho que é um código para turistas. Tipo, comida, pizza. Exato. Você leu pizza, você entende o que está escrito e você corre para pizza. É ração de turista no mundo inteiro. Exato. E tem muita pizza. Bom, resumindo é isso. Então a gente está voltando agora para o apartamento. Andando à noite com o celular ligado. Porque a vida é assim. Amsterdã. E amanhã está aí de volta. Amanhã a gente vai fazer um city tour. Comprar aquele city tour. Amanhã eu explico. Amanhã.